Este é o Homem Molecular da Wave do Urutu ou Puff Ada no original. Então nós temos aí personagem que é mais comum dentro da mitologia do Quarteto Fantástico, tanto que ele surgiu a primeira vez na revista do Quarteto, a edição de número 20 e foi criado pelas lendas dos quadrinhos Stan Lee e Jack Kirby. Ele teve grande participação nas guerras secretas, tanto a primeira, segunda, terceira, que foi em 2015, publicado aqui em 2016 e basicamente um personagem extremamente poderoso. teve um affair, se eu não me engano com a Vulcana, né? Acho que era a Vulcana, é isso. E ele sempre foi um personagem tímido, reprimido, muito rancoroso com relação à sociedade em geral, os seres humanos, e aí ele usou os poderes dele aí para meio que se vingar, né? Ganhou esses poderes aí através de um acidente numa usina nuclear, que depois foi visto que foi um evento que abriu um portal dimensional e ele entrou em contato com a energia do Cubo Código, por isso que ele ganhou esses poderes. Essa figura tá bem legal, tem algum alguma crítica? Vamos ver se a gente verifica alguma coisa que não seja do nosso agrado. Ele vem aí com alguns acessórios, esse par de efeitos aqui com uma cor bem legal, basicamente são os efeitos que a gente já tá careca de conhecer, né? Com essa escultura aqui, vários personagens ganharam, se não me engano, tá aí com o meu tocho humano aí exclusivo, e aí a gente ganhou o mesmo efeitos só com a cor aí vermelho, mais para o amarelo, alaranjado, sei lá. E aí a gente tem um par de mãos com um punho fechado, né? Do Owen, Owen Reese, que seria a identidade do Homem Molecular, que tem aí com aquela articulaçãozinha de dobradiço, né? Ou alavanca. Uma figura em si eu acho bem legal, tá? Personagem aí eu gosto, porque é um personagem clássico, né? Eu gosto da participação dele em Guerras Secretas, principalmente a primeira. Eu gosto dessa pintura dos raios, né? Que são como se fosse, assim, uma espécie de cicatriz que ele teve com um acidente quando ele entrou em contato aí com a energia do Cubo Cósmico, transformou ele no Homem Molecular. O cabelo tem aí aquela escultura que você espera, né? Aquele cabelo eriçado para cima. Então você tem aí a escultura acompanhando esse detalhe, a cor marrom, tá? E você tem uma tonalidade pericolática legal, pintura dos lábios aí destacando, tá? Estourando um pouco a luz. Pintura dos lábios aí destacando, tá? Ele tem aí uma boa boa escultura e pintura da Hedge. O uniforme dele tá bem fiel aí à versão dos quadrinhos, a versão clássica, né? Então eu gosto bastante. Tem essa parte aqui geométrica, né? Com essas pontas aqui. Essa parte aqui eu acho que é bem parecida com a figura do Caveira Vermelha, né? Só na Wave aí do Xenu ou Xenu. E aí você tem o mesmo tipo de manga aqui, ó. Eu acho que por isso que eles têm essa similaridade. Até a mão tem uma escultura bem parecida, essa mão do Caveira meio aberta. Eu vou desligar a luz que eu acho que tá estourando um pouco aqui a cor. Então tá aí a nossa similaridade aí das mangas. As mãos provavelmente também são reaproveitadas, tá? Tem o mesmo formato aí, mas eu não tenho nada contra. A única coisa que eu realmente achei que tá um pouco fora do tom é o fato de que o Owen Reese, ele é um personagem franzino e raquítico. Então eu acho que ele tá muito alto e musculoso pro fato dele ser um personagem já baixinho e franzino. Mas, pra você que de repente não é tão detalhista quanto eu, isso passa. Eu gosto da tonalidade das cores. É uma figura barata, né? Basicamente pra Rasbo, porque a cor do plástico é a cor que você tem. Não tem sombreamento, né? Como a maioria das figuras aí do Toy Biz, da Tybeez, ó, da Rasbo, vocês vão ter, obviamente, aí aplicação de tinta aqui na rede, né? Então eu acho uma figura aí que, sei lá, não... não justifica o preço elevado, né? De 24 dólares, 25 dólares, que é o preço lá nos Estados Unidos. Então, a figura que poderia ser aí um pouco mais barata. Troca das mãos não tem nenhuma dificuldade, basicamente aí... Você tira e ela conecta a outra mão sem dificuldade. Tem a mesma articulação aí de dobradiça ou alavanca. Então, nenhum mistério, tá? Vamos ver a articulação, então. Queria que não estourasse essa luz bonitinha, que eu não sei porquê, deu bem. Vamos lá. A articulação, eu acho que ele olha bastante pra cima, pra baixo também, tá legal. Acho que o movimento tá amplo. Ele tem um giro para os lados, inclinação também para os lados. Os ombros fazem aquele ângulo de 90 graus esperto. A ombreira aqui atrapalha um pouco na hora de você fazer o giro, né? Do braço. Tem a articulação estilo corte no bíceps, girando 360. A articulação pinless nos cotovelos. Os pulsos você consegue girar. Tem um movimento de dobradiça ou alavanca, como eu falei. Aqui no abdômen, é estilo abcrunch. Então, você tem um bom movimento pra frente, pra trás, mais ainda. O ângulo é maior. A articulação estilo corte na cintura, girando 360. Não é bem o saiote, né? Seria a extensão aí do... Sobretudo. Seria isso? Atrapalha um pouco, mesmo assim, ele tem uma aberturazinha aqui dos lados, que seria do uniforme dele. E ele consegue abrir bem mais. Ela é um pouco maleável, mas nem tanto. Então, um pouco rígida aqui esse plástico. Pra frente, por causa dessa parte aqui que sobe, do uniforme, atrapalha um pouco, mas ele sobe até bastante. Pra trás não articula nada por causa da escultura, provavelmente do prazer. Oculta embaixo dessa parte aqui, você tem articulação... Deixa eu ver se eu consigo levantar. Articulação estilo corte, né? E aí você consegue gerar 360. Articulação dupla pinless, né? Nos joelhos, excelente ângulo de movimento. Articulação aqui, estilo corte no início da bota, gira 360. A articulação dos tornozelos, na minha figura, tá bem rígida. É, mas... Deixa eu ver essa daqui que eu meio que soltei. Deixa eu ver se eu consigo... Ó, o ângulo é muito bom pra baixo. Pra cima, o ângulo é um pouco menor. E você tem aquela articulação Marvel Legends, que você articula os pés para os lados. Então, a articulação aí que você espera é padrão, não tem articulação borboleta, né? E aí você tem a articulação que você espera das figuras Marvel Legends. O Homem Molecular tem cerca de 16 centímetros. Isso equivale em polegadas a cerca de 6,299 polegadas. Comparando a escala aí com as versões de Quarteto Fantástico aí, exclusivas. E você tem aí uma comparação de escala bem legal. Só que eu acho que ainda tá bem alto pro personagem. Acho que ele deveria bater aí ou na altura do Reed ou até menor. E agora comparando a escala aí com o Doutor Destino, recorrente aí das histórias com o Homem Molecular. E o colega de Wave, o Magnum. E chegamos ao final de mais um review, mais uma resenha dessa vez aí do Homem Molecular. Para a articulação, escultura, pintura e esquema de cores, qualifiquei tudo aí com nota 8,5. Tirei alguns pontos por causa aí, obviamente, da diferença de escala, que eu acho que essa figura deveria ser menor. Mas eu acho que é uma figura que tem a tonalidade das cores e escultura também dentro do esperado. Você tem aquela articulação média, Marvel Legends, né? Nada excepcional. E você tem aí uma figura que de repente você vai ter um prazer de ter na coleção. Seja aí compondo inimigos aí, panteão de inimigos do Quarteto Fantástico, seja aí como inimigo também dos Vingadores. Já que essa figura veio aí na Wave dos Vingadores, mas eu acho que ele tem mais coerência de ser ligado ao Quarteto Fantástico. Essa figura vocês podem tentar encontrar aí no Mercado Nacional ou importar. Você pode usar direcionadores como Tchandamia ou através de sites como AliExpress, MercadoLivre ou Shopee. É isso aí, pessoal. Marcelo Partindo, espero ter ajudado vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal que não é inscrito. De dar o like aí no vídeo para fortalecer. Comenta o que vocês acharam aqui nessa figura aí do Homem Molecular e a gente se vê então no próximo review. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e acesse as outras redes sociais. Tchau, tchau.